Música Parabéns pessoal, vamos aqui para mais uma gameplay, não sei se vou só ficar Hoje vai sair Braga do Nelsus, vamos ver como é que isto corre hoje Vamos dar uma tática 4x4x2 5x6 5x6 5x7 500 m4 Wilson Vamos lá Aqui vou lançar... 4, 2, 3... Vamos lá. Vamos que vai. Bem-vindo. Bem. A minha via é a perguntar se são as garotas. Sim. E... Bem-vindo. Bem-vindo. Boa. Ah, a passage para todo mundo. Ah... Isso! Anda, anda, vai, vai! Aposto! Aposto, vai! Vem cá todo, vem cá de dar a ver, vem cá todo. Vamos nós, e vamos nós! Vem! Goal! Jogada linda! Aí está, 1-0 para acertar. Muito bom! Está aí, está aí, está aí, está aí! Vai, 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 vai! Tira a volta aí! Boa! Boa! Boa, boa, boa! Ah! É boa! Estás escassos! Está aí, está aí! Boa! Boa! Boa, Marcona! Boa! 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 Aí está! 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 Aí está! Aí! Aqui acendo! Vai para fora não, filho! Ah, vai! Eu já vou, filha! Espera que o pai já vai! Matinho, anda para aqui, faz favor, filha! Ah, veja paciência! Matinho, anda para aqui, filha! Vamos lá! Vamos aqui a próxima parte! Aqui está! Boa! 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 Vamos! Ah lá, patão! Vamos! Vamos! Oh, cão! Ah vá é filha, vá lá vai vai vai. Eu já estou à conversa por favor. Haja paciência pessoal. Oh, only a lick of paint away there! That's why I'm going to take the TNT. Vamos lá. Sim, o garoto fez bem. Mais uma vitória arrancada a ferros pessoal. A ferros. Está a 1-0. Vamos ver o Benfica. Benfica em primeiro. Benfica perdeu. Passos ganhou. Porto a ganhar. Guimarães perdeu em casa. O chão se empatou. Boa. Queremos transferência. Opa. Pedro Santos. Para quem? Júlio César. Está bem. Vamos cá. Onde está eu? Vamos pôr aqui Mateus à venda. Espero que tenham gostado. Deixem os abraços. Deixem aquele like. Espero que gostem da gameplay. Vamos continuar com o Braga Dunlop. Ataçoe. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau.